Bigote infinito, cabelinho na régua, jogadão pelo manguinho, de jeito triste, bicho E placando mais uma tipo carro zero, pesadão tipo carro bicho Eles tão na frente, eu acelero, fast strike, boliche Bom, disso como um dono não nega, eu tenho que impor o meu ritmo tipo demolidor Até cego eu enxergo, passo a frente dos meus inimigos Grana, 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 gangsta, acelerando tipo 100 por ar Lembro de tu só me observar enquanto eu fazia granal Grana, 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 gangsta, acelerando tipo 100 por ar Lembro de tu só me observar enquanto eu fazia granal Quero acordar, vivo e bem a cada manhã E no vale da morte, vários caíram ao meu lado, eu continuo de pé e com a missão Sei que eles querem me ver mortos, sei que eles contam caçóis Mas eu não guardo remorso, guardo dinheiro no copo e na sanguíla 9 Milímetros, extensão, daqui pra lá, só balão Bigodinho de pentão e se tentar, é rajadão Grana, 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 gangsta, acelerando tipo 100 por ar Lembro de tu só me observar enquanto eu fazia granal Grana, 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 gangsta, acelerando tipo 100 por ar Lembro de tu só me observar enquanto eu fazia granal Arrasar, rápido igual o ligeirinho, anda-lhe, anda-lhe como poeira arrasar De quem tentou entender como eu cresci o olho evitando a receita, entendeu? Tudo pago, sem estrago, sem espaço para ir, é só cobrança Sem paco, sempre, sempre motivado, vou ter vivo e cheio de grana Grana, 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 gangsta, acelerando tipo 100 por ar Um carro tipo GTA, faço um dia, fatura do mês, um nível Que caro de recriação, drogas e carros recebidação Se tu estrela não brilha, então foda-se, acende uma vela então e tu pega a visão Que o 171 é bandido, o 177 não é de simulare Comprar que esses cara nem é divertido, que é só questão de entender no mercado Não se faz a dedo, curte o teu é tipo, tá fudido, não vai ser considerado Fiz essa letra nesse outro sentido, após o bip ele disse seu recado Grana, 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 gangsta, acelerando tipo 100 por ar Eles tentam, 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 mas para na barra e cadar Grana, 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 gangsta, olha o maninho de estrago na cara Viz ela, viz ela, viz ela, cuz ii kimi e a tropa